Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês umas comprinhas maravilhosas que eu fiz lá na Zatini. Isso mesmo, pra quem não conhece, a Zatini é uma loja online que vende, gente, diversos produtos maravilhosos. Entre eles sapato, bolsas, roupas, coisas de perfumaria, uma infinidade de coisas. Então hoje eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz lá na Zatini, as minhas considerações, os produtinhos que eu comprei. Vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? De começar esse vídeo, não esquecem de deixar o seu like pra me ajudar, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho da notificação pra receber tudo em primeiríssima mão. Assim, sempre que eu postar vídeo novo, vai chegar a notificação aí pra você, tá bom? Então, vamos pro vídeo! Pra começar, vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu adquiri lá na Zatini. O aplicativo da Zatini, tá bom? Todas as comprinhas que eu fiz foram de sapatos. Estava precisando muito, muito mesmo. Todo ano eu sempre compro sapatos na Zatini. Confio muito nos preços, viu, gente? Que são muito bons. Então, pra começar, vou mostrar pra vocês. O primeiro sapato que eu comprei foi da Beira Rio. Eu comprei, gente, esse tênis. Gente, vocês já ouviram falar aí, né, dessa marca. Super confortável. Já comprei outros sapatos dessa marca. Então, adoro. Primeira aquisição foi esse tênis, ó. Vou mostrar pra vocês. Esse tênis plataforma, taquinho, aqui da Beira Rio, ó. Gente, que coisa mais linda. Eu adoro tênis assim. Principalmente pra quem é baixinho. Comenta aqui embaixo pra eu poder saber também. Esse aqui, ó. Fiz a aquisição desse tênis. Maravilhoso. Combina com tudo. Porém, já bate aquele receio, aquela dorzinha lá no coração, né? Ele todo branquinho, desse jeito, daqui a pouco já começa a ficar sujo. Mas, enfim. A gente vai passando pano, limpando. O que importa é que eu gostei bastante, gente. Olha que coisa mais linda. Gente, vai com tudo. Com calça, shorts, vestido, principalmente. Eu adoro. Então, essa foi a aquisição. Esse tênis saiu aqui a R$79,90 apenas com desconto. Então, amei. O próximo que eu vou mostrar pra vocês. Compra aí já pensando aí no inverno. Esse ano ou o ano que vem. Enfim. Essa bota, gente, da Via Uno. Olha que linda. Essa bota aqui da Via Uno. Olha que linda. Essa bota, gente, ela é uma bota meia plataforma. Tá vendo aqui? Curtinha. Eu sou apaixonada, gente, por bota curtinha. Então, essa daqui, ela é da Via Uno. E eu uso, tá, gente? Meu número é 36. Tem essa fivela aqui, ó. Bem linda. Foi uma ótima aquisição. Fica impressionada com o preço dela também. Com desconto, saiu a R$79,90 apenas. O próximo foi esse chinelinho aqui, ó. Da Ipanema. Confesso que esse aqui eu já usei. Eu adorei, gente. Usar aí daqui e ali. Saiu uma coisa rápida. É bem prático. Muito confortável, ó. Ele é meio rosinha, assim. E esse chinelo saiu a R$19,90 apenas. Quero saber também quem é mais prática, assim, no dia a dia. Enfim. Desse tipo de chinelinho pra você ir no mercado, ir fazer a unha, cabeleireiro. Num lugar mais próximo, né? A sapato que eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz três aquisições em cores diferentes porque eu gostei bastante. A sapatilha dessa marca Belly Bean. Acredito que seja assim, né? Eu comprei essa sapatilha aqui, ó. Ela é preta com essa sapatilha duo, tá, gente? Ele tá com um nudezinho assim, ó. Ela tem esse saltinho aqui, ó. Gente, a coisa mais linda e confortável. Confortável, gente. E isso eu posso garantir pra vocês. Os sapatos, eu quero deixar muito claro que todos eles, eu não me arrependi nem um pouco, são muito confortáveis real. Uma marca e modelo, eu comprei essa preta também, ó. Super básica e que vai com tudo. Vocês conseguem ver o solado dela, ó. Gente, amo preto. Amo preto, vai com tudo. Básico, principalmente pra mulher, né? Eu saí um pouco do de sempre, né, da sapatilha. Comprei do mesmo modelo, azul marinho. Olha essa, que linda, gente. Me conta o que vocês acharam. Ó. Ela tem aqui esse saltinho. Comprei três sapatilhas da mesma marca e o mesmo modelo. Todas elas, com desconto, saíram por direito, viu, gente? Mas ela saiu, em média, entre 45 e 50 reais. Cada uma, tá? Com desconto. Olha, gente, que coisa mais linda esse acabamento. Último, não menos importante. Tênis também, gente. Sou a louca do tênis. Tênis que é prático, básico, vai com tudo. Adoro. Então, o último, ó, veio nessa caixinha aqui também. Esse é muito fofo. Olha só. Ele tem esse acabamento jeans aqui, super diferente do que eu tô acostumada a usar. Então, comprei, gostei bastante dele. Olha só. Ele é da marca Sol Moda, gente. Ó. Também, tá? Igual. Ó. E saiu também 39,90. Maravilhoso, maravilhoso. E mega confortável também, tá? Quero deixar muito claro pra vocês, gente. Porque eu fiquei impressionada com a qualidade de todos esses sapatos, tá bom? Já provei todos. Super aprovei. E olha, compensou demais. Eu não tenho o que reclamar de todas essas comprinhas que eu fiz. Vocês acharam? Fiz todas essas comprinhas mesmo porque eu estava realmente precisando muito de sapato. Poder trabalhar, enfim, né? Então, todos eles eu vou usar bastante. Tenho a total certeza. Uma compra maravilhosa que compensou demais. Pra vocês terem uma noção, todos esses sapatos que eu mostrei pra vocês. Já inclui um frete, tá? Eles saíram a 360 reais. Pra aí, gente, sete pares de sapato. Chegou uma caixa enorme aqui em casa, né? Mas, enfim, detalhe, né? Até que eu sou uma centopélia. Mas não, viu? Eu estava realmente mesmo precisando de sapato. Então, estou apaixonada com as minhas comprinhas. Quero muito, gente, recomendar o aplicativo da Zatini. Gosto de recomendar pra vocês coisas boas, tá? Que eu faria e que eu compraria. Uau! E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam das comprinhas. Quais foram os seus favoritos. Lembrando, tá bom? Se você gostou de algum modelo em específico, comenta aqui embaixo que eu posso deixar pra vocês a marca e o modelo da calçada que eu comprei. Se vocês gostarem, se apaixonarem, né? Ou gostarem de um modelo em si, quiserem adquirir, pondo aqui nos comentários que o modelo do calçado, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Não esquece novamente de deixar o seu like, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e me seguir lá no meu Instagram, tá bom? Vou deixar aqui passando pra vocês. Um super, super beijo, gente. E até o próximo vídeo. Tchau!